Fala, galera! Eu quero dividir com vocês o que você conseguiria fazer com o dinheiro do seu carro no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Eu fiz esse teste e eu quero dividir com vocês os meus resultados. Eu testei o que eu conseguiria fazer com o dinheiro de um Jetta. Bota ali quanto custa um Jetta no Brasil hoje. Um Jetta 2016, hoje, custa 70 mil reais. 70 mil reais, só pra lembrar vocês, vou escrever, porque quando a gente escreve a gente fixa. O Jetta dividido por 3,50 do dólar, a pior das hipóteses, vai te dar 20 mil dólares. Por 20 mil dólares, eu vou contar pra você o que você consegue fazer. Olha só, imagina o seguinte, eu tenho um carrão, Jetta, sou playboy, a gatona, sou gatona. Só que se liga, você não tem nada. Eu vou mostrar pra você como você poderia se tornar uma pessoa muito mais vencedora se você usasse a cabeça no que eu vou tentar te mostrar. Eu estudei essa técnica, eu apliquei, eu fiz aqui, vou mostrar o resultado. Eu preciso que você entenda como nós somos roubados no Brasil e com o mesmo dinheiro de um carro, você constrói uma vida aqui nos Estados Unidos. Pega 20 mil dólares, aplica no visto de estudante, porque aqui o visto é o seguinte, você só me precisa mostrar que os 20 mil dólares estão na cota. Você tem lá os 70 mil reais disponível, ok? Deu tudo certo? A passagem, obviamente, você compra no cartão, você vem pra casa, não gasta nada. Guarda os 20 mil dólares, ok? Chegou nos Estados Unidos, o que você vai fazer? Você vai fazer um negócio chamado de shot time. Você vai botar seu apartamento do Airbnb no Booking, você vai alugar um apartamento do lado da escola, perto da praia, pega uma escola perto da praia. É assim, igual esse aqui, esse aqui é um apartamento meu, vocês podem ver que eu posso até editar o anúncio. É um anúncio meu no Airbnb, ok? Esse apartamento eu pago menos de 2.500 dólares, porque ele só tem dois quartos. Mas você é esperto. Você sabe que a pessoa que vai alugar um apartamento tem que é dois quartos, todo mundo quer dois quartos. É um casal com dois filhos, normalmente. Você bota duas camas de solteiro num quarto, uma cama de casal no outro e um sofá cama na sala. E o seu quarto, você tá sempre ali dentro, trancadinho, e você bota um anúncio. Eu revido no apartamento, meu apartamento é todo seu. Eu fico no meu quartinho caladinho, até porque eu passo a noite inteira estudando, eu nem vou ver vocês, eu nem perturbo vocês, a gente nem precisa se falar. A cozinha é sua, a sala é sua, é tudo seu, porque eu como na rua. Eu literalmente tenho apartamento pra ganhar dinheiro. Aí você vai botar esse apartamento pro lugar. Sabe quanto que eu ganho? Eu tenho 10 apartamentos no mesmo prédio. Vou mostrar pra vocês o resultado de um mês. Resultado, acredite se quiser, entendeu? É meu resultado, é minha plataforma. Essa aqui é a plataforma Guest, você pode pesquisar. É a plataforma que controla esse tipo de negócio. Eu tenho 10 AP, 89 mil dividido, 8 mil e 900 conto. Bota 8 mil, vamos fazer um cálculo rápido. Eu gosto de ser generoso, porque o Luiz tem o know-how. O Luizão, vocês acham que é porque eu sou famoso? Não é não. Sabe por quê? O meu site, que a galera, olha o que meus fãs alugam do My House for Chef. Só esse aqui, ó. Esse é o meu site. A grande maioria vem do Booking.com, que são eles que alugam pra mim, e do Airbnb. Meia-meia, mais ou menos, dois alugam pra mim, que me deram esse resultado. Média de locação do apartamento de dois quartos, 250 dólares lá em Sunny Island. Então você vai estudar do lado do seu apartamento, porque tem uma escola lá de inglês, do ladinho. Você vai andando, você não tem curso, você não precisa nem ter carro. Pô, Luizão, mas quanto me custa isso? 2.500 dólares um apartamento, três quartos ali. Você ainda vai ter mais uns 500 despesas, porque aqui você não paga condomínio, aqui você não paga PTU. Mas você tem despesas, luz, internet, essas coisas. Final de tudo, 3.000 dólares sua despesa. Eu faço 8.000 com apartamento. Vamos lembrar quanto aqui é de novo, rapidão. 8.000, menos 3. Você já tá botando no bolso 5.000 dólares. Quanto que eu gasto pra montar esse apartamento? 2.500 de entrada, 2.500 de seguro que os caras vão te cobrar e 2.500 do último mês. 7.500. Com mais 2.500, se você tiver tempo que eu não tenho, porque eu gasto 10.000 dólares pra mobiliar meu apartamento, porque eu compro tudo novo, pago gente pra ir lá montar. Mas se você tiver tempo, com 2.500 dólares você vai mobiliar ele. Porque no Craigslist tem um monte de gente jogando fora, coisas novíssimas. Você vai lá e busca por uma michalinha e monta seu apartamento. Começa sua vida com 10.000 dólares. Luizão, mas aqui eu tinha 20. Ok. Agora você vai comprar um carro. Olha quanto é que custa o mesmo carro que você tinha no Brasil. Menos do que isso. Seguro do carro, 200 conto. Você quer empreender também com carro? Se você pegar esse mesmo carro, o mesmo carro que você tinha, dá pra você comprar 2. 2, dando 25% de entrada com ele. Então você vai gastar 5.000 dólares pra comprar cada carro. Menos do que isso. Você vai gastar 5.000 pra comprar 2 carros. Ainda vai te sobrar dinheiro. Porque você pode comprar ele com entrada. Vai pagar uma parcela de 300 conto, mas um seguro de 200. Vai botar aqui no Turo. Olha quanto é que custa no Turo esse carro. 32, 70, na média 50 conto. Se você alugar 20 dias no mês, que vai alugar mais, porque o Turo se aluga todos os dias. Se você alugar só 20, te dá 1.000 dólares todo mês. Então você tem 2 carros. Um tá te dando 500 conto de despesa. E o outro seu também tá te dando 500 conto de despesa. Não é porque você financiou os dois e ainda te sobrou 5.000 pra você viver. Eu tô te falando que você comprou uma parada financiada. Um tá pagando o seu carro, o outro carro também tá free. Tá free pra você. Como se o cilindro ainda sobrou 5.000 no bolso. Pegou a ideia? Isso se chama Estados Unidos. Quer aprender um pouquinho mais? Eu botei, foi de graça, booking aqui pra vocês aprenderem. Eu fiz de tudo pra que as pessoas compreendessem. Eu fui, eu fiz, fazendo a prática. Alugar os apartamentos, alugar carro. Fazer e mostrar. Coisa que eu não precisava ter feito. Pra provar pros meus alunos que agora tá todo mundo bombando. Agora tá todo mundo rindo. Que isso aqui, ó, você faz com o valor de um carro. Luizão, eu não tenho um Jetta. Eu tenho um golzinho de 35 conto. Ok, você tem 10 mil dólares. Você tem a metade disso. Você tem 10 conto, meu irmão. Você tem 10 mil dólares. Você tem 10 mil dólares. Vem aqui, pega o seu apartamento. Cai pra dentro. Ele vai fazer o Airbnb. Vai fazer o Booking.com. E vai ganhar seus 5 mil todo mês. Feliz da vida. Aqui, ó, dentro da lei. Estudando e fazendo o que é certo. Porque você não vai estar trabalhando legal e nem fazendo nada de errado. Pelo contrário, você tá empreendendo e crescendo. E daqui a um ano, quando você voltar pro Brasil, se você não gastar essa grana, se você for um cara econômico, se você for uma pessoa que usa a graninha que sobra do carro e das outras besteiras pra sobreviver aqui nos Estados Unidos, você botar a consciência na cabeça aí de que você não pode gastar, você ainda volta com 60 mil dólares pro Brasil. 200 mil reais. Tem coisa melhor? Um ano de estudo, aprendeu inglês e ainda ganhou dinheiro. Um ano de estudo, aprendeu. Um ano de estudo. Obrigado.